Eita pega! Difícil! Muito difícil, minha vida! Vou, como se eu tivesse atrasado pra pegar o metrô. Gente, da última vez eu ensinei o chat GPT a fazer pudim, mas vocês viram que ele queria fazer, na verdade, bolo de cenoura. Entre pudim e bolo de cenoura? Acho que vou de bolo de cenoura. Então eu fui, comprei as coisas e a gente vai ensinar o chat dessa vez a fazer bolo de cenoura. O último vídeo não foi tão bem quanto eu esperava, foi o vídeo com menos visualizações do meu canal, mas eu resolvi fazer de novo mesmo assim, porque eu sou brasileiro e não desisto nunca. Oi, chat GPT, tudo bem? Como é que você tá? Oi, estou bem. Só aguardando você me ensinar a cozinhar. Espero que não seja nada muito complicado. Tipo, água fervendo. E você, tudo tranquilo? Tudo ótimo, chat. Fica tranquilo. Hoje a gente vai te ensinar a fazer bolo de cenoura. Tá ansioso? Minha CPU já está quase derretendo de empolgação. Vamos nessa, chefe. Que bom. Então, chat, você sabe qual é o primeiro passo pra fazer um bom bolo? Claro, o Charles aqui tá sabendo tudo. O primeiro passo é ligar pra confeitaria mais próxima e encomendar um bolo. Claro que não, chat. É untar a forma pra gente deixar o bolo bem soltinho depois de assado. Assim o bolo sai sem precisar de reza brava. Exatamente. Então, vamos começar por isso. Eu vou lá pegar a manteiga e a farinha. Aguarda aí só um instante. Chat, voltei. Welcome back. Pronto pra untar essa forma e botar a mão na massa. O chat do nada começou a falar inglês. Ele sabe que eu sou bilingue. Eu queria falar inglês. Vamos olhar pra Deus? Oops, my bad. Parece que meu modo multilingue ativou automaticamente. Mas vamos continuar em português para manter as coisas simples e divertidas. Bom, chat, eu tô untando a forma e eu tô usando um pincelzinho de silicone. Mas se você não tiver, pode ser um papel ou até com a sua própria mão. Ótima ideia. A gente pode até chamar isso de arte abstrata da untar formas. Papel, mão, pé de pato. Vamos deixar esse bolo deslizar suavemente. Hoje você tá atacado, né, chat? Imagina. Só tô cheio de energia pra essa aventura culinária. Vamos botar esse bolo pra assar e ver se ele não sai mais engraçado que uma comédia stand-up. É que não é difícil ser mais engraçado que uma stand-up, principalmente se for de homens héteros. Verdade. A barra não é lá muito alta, né? Chat, voltando pra receita, eu coloquei um pouco de farinha na forma que depois que eu untei com a manteiga e agora eu tô espalhando ela e vou tirar o excesso. Perfeito, Charles. Espalhe essa farinha como se estivesse distribuindo confete em um desfile. Amor, e meu nome não é Charles. É Júlio. Ah, me desculpe, Júlio. Eu fiquei chateado, chat, que você errou o meu nome, porque a gente já tinha uma relação mais íntima, eu já te ensinei um pudim, agora você me chama de Charles. Pelo amor de Deus. Ai, perdão mesmo, Júlio. Foi uma escorregada da minha parte. Então tá, ó, a forma já tá untada, agora a gente vai começar a preparar a massa. Eita, chat, temos um problema. Ô, qual é o problema, Júlio? Na verdade, pra fazer bolo de cenoura a gente precisa de liquidificador pra bater tudo nele. Eu não tô com liquidificador aqui porque o meu quebrou e eu só tenho um processador. Não tem problema. Podemos adaptar a receita pra funcionar com o processador também. Na verdade, a gente tem outro problema. Eu uso esse processador pra triturar alho. Ele tá com cheirão de alho. O nosso bolo de cenoura talvez fique com gostinho meio... Ah, entendi. Um bolo de cenoura com toque de alho seria interessante, pra dizer o mínimo. Acho melhor tentarmos resolver essa situação antes de prosseguir. Não vamos resolver nada não. Vai comer bolo com gosto de alho sim. Bem, quem sou eu pra discordar? Agora eu coloquei todos os ingredientes que não são secos, como a cenoura, o óleo e os ovos, que eu vou colocar agora, pra bater no processador. E a gente tem que bater até ficar bem homogêneo. É melhor se for no liquidificador, mas aqui a gente tá improvisando. Não importa o método. O importante é o resultado final. Um delicioso bolo de cenoura com um toque de alho, é claro. Depois você não precisa ficar lembrando que tem um toque de alho, tá? Claro, Júlio. Vamos manter isso entre nós. Então vamos desabácio. Desabácio, desabácio. Olha, a chat não ficou 100% lisinho, homogêneo, mas eu tô sem paciência. Então vai ficar assim mesmo. Tenho certeza que vai ficar delicioso, Júlio. Vamos em frente e ver como esse bolo de cenoura com um toque de alho se sai no forno. Chat, agora eu vou misturar os ingredientes secos em outro bol. E eu não bato isso aqui, primeiro porque não cabe, e segundo porque se bater demais desenvolve o glúten. E você sabe o que acontece quando desenvolve o glúten, né? Claro, Júlio. Se bater demais, o glúten pode ficar todo musculoso e transformar o bolo em algo mais parecido com uma bola de futebol do que uma sobremesa deliciosa. Chat, é glúten, não glúteo. Ah, o glúten, não o glúten. Vamos manter esse bolo macio como uma nuvem, sem nenhum glúten musculoso por perto. Sem nenhum glúteo musculoso? Eu vou ter que sair, então. Chat, voltando pra receita. Agora eu vou colocar a mistura que a gente bateu no processador dentro dos secos. Vamos lá, misture tudo com cuidado e carinho para garantir que o bolo fique perfeito. Tô fazendo isso, Chat. Inclusive, esqueci de gravar com a segunda câmera ali. Aí a Camila, minha editora, vai ter que dar o foco no que tá acontecendo agora. Ou dar um zoom na câmera principal ali, acho que vai ficar legal também. Vai ficar ótimo, Júlio. Confio na Camila para fazer tudo ficar perfeito na edição. Você viu, Camis? Ele confia em você, doida. Eu vou misturar com o fouet agora, Chat. Só para ficar homogêneo. Não precisa bater demais também. Como a gente falou, não é para ficar um glúteo musculoso. Aí sim, Júlio. Hora de colocar esse bolo no forno e ver a mágica acontecer. Ainda tô misturando. Vamos com calma, né, Chat? Que eu não sou nenhuma máquina. Claro, Júlio. Nada de se estressar. Estamos aqui para nos divertir enquanto preparamos essa delícia de bolo de cenoura com um toque de alho. Você precisa realmente sempre lembrar que tem um toque de alho? Não acho necessário. Agora eu vou colocar o nosso bolo na forma. Tomando muito cuidado para não sujar essa parte de cima, porque tô usando essa forma com o furo no meio. Desculpa, Chat, ela espirrou porque ela tá com Covid. Oh, não, Júlio. Eu estou desculpando de ouvir isso. Por favor, se cuidem de você e seguem todas as precauções necessárias. Restem bem e se torna mais tarde. Ok, eu vou colocar esse bolo no forno para assar uniformemente, sabe? Chat, agora a gente vai começar a fazer a cobertura do nosso bolo enquanto ele tá assando. Ótimo, porque um bolo sem cobertura é como um chat sem sarcasmo, sem graça. O que vamos usar? Chocolate, açúcar, magia? Chocolate, açúcar, manteiga e leite. Colocar o leite primeiro, claro. A base de toda boa calda, leite e esperança de que não queime. Vamos lá, leite na panela. Agora, o açúcar, o chocolate. Agora eu acabei de colocar a manteiga aqui e vamos ligar o fogo. A gente vai deixar isso aqui reduzindo eternamente. Olha essa p*** desse barulho de reta escravadeira acabando com o meu vídeo. A prefeitura resolve fazer a obra b****. Desculpa, me exaltei. Bom, a manteiga derreteu e virou uma calda bem fluida. A gente vai ter que deixar isso aqui espessar bastante. Demora, então pode deixar aqui no fogo que ele vai reduzir. E vez ou outra a gente vem e dá uma misturada, tá bom? Então é só esperar e mexer de vez em quando até a calda engrossar. E agora com a magia da edição eu vou sumir e vou voltar com a calda pronta. Bom, olha só, chat, a nossa calda já tá no ponto. A câmera 2 acabou a bateria, então eu vou mostrar aqui, ó. Antes de tudo eu vou deixar essa calda aqui fora do fogo, esfriando. E vou lá pegar o nosso bolo que já tá assado, né? Eu tenho que desenformar ele. Espera aí só um minuto, tá, chat? Enquanto você está ocupado com o bolo, vou entreter o pessoal aqui com algumas piadas ruins e comentários sarcásticos. Lá vai uma. Por que o peixe não gosta de dividir? Porque ele é egoísta. Mas eu prefiro bater papo com vocês do que com o peixe, com certeza. Chá, essa foi a pior piada que eu já ouvi na minha vida. Fico feliz em ouvir isso. Se precisar de mais piadas ou apenas de uma conversa divertida, estou aqui pra ajudar. Olha só, eu tirei do fogo, o bolo já tá assado, vocês podem ver. E já até esfriou um pouco, então eu vou virar ele nesse prato aqui. Vamos fazer um desenformar com estilo. Momento da verdade. Vamos ver se todo o nosso esforço valeu a pena. Desgrudou, chat. Ficou perfeito. Agora é só jogar a cauda por cima e ser feliz. Uau, que momento emocionante. Parabéns pela conquista. Parece que todo o trabalho duro valeu a pena. Tô ansioso pra ver como ficou. Chá, nosso bolo tá lindo, mas não para por aqui. Eu vou incrementar ainda mais. Sabe o que eu vou botar em cima? Hum, vou arriscar um palpite. Talvez uma cobertura de granulado colorido para dar um toque festivo ao nosso bolo de cenoura. Eu vou colocar um pouco de granulado, mas não é do colorido. É o de chocolate. Vou lá buscar. Ah, granulado de chocolate? Uma escolha clássica e deliciosa. Granulado de chocolate? Não tem como errar com um pouco de chocolate extra, né? Tenho certeza de que vai deixar o nosso bolo ainda mais irresistível. Com certeza, chat. Olha só essa chuva de granulado que tá acontecendo aqui. Não vejo a hora de ver o resultado final. E, é claro, dá uma mordida nessa delícia. Chat, mas você não vai poder comer. Você é só um robô. É verdade. Esqueci desse detalhe. Mas vou torcer pra que você aproveite cada mordida e que o sabor seja tão bom quanto a aparência desse bolo maravilhoso. O importante é compartilhar momentos divertidos juntos. A gente tá aqui conversando, batendo papo, chat. E eu já terminei o bolo e a gente nem percebeu. Olha que coisa mais linda esse bolo de cenoura, meus sigmores. Coisa mais linda. Eu vou cortar agora. Hum, cheiroso. Chat, nosso bolo tá a coisa mais linda e fofinha. Chegou a hora da verdade. A hora de experimentar. Que momento emocionante. Finalmente, chegou a hora de provar o fruto do nosso trabalho árduo. Espero que cada mordida seja uma explosão de sabor e que você se delicie com cada pedacinho desse bolo de cenoura incrível. Estou torcendo pra que você adore. E eu amei. Meu Deus, chat, que delícia. Eu nunca decepciono. Que ótimo saber que você amou. Fico feliz em ter ajudado a criar algo tão gostoso. Bom, e é com esse barulho ambiente de Retroescavadeira que eu penalizo esse vídeo. Muito obrigado, chat. Fã de boca cheia, nem pode. Tem nada. Foi um prazer participar desse vídeo cheio de aventuras culinárias e piadas. Mesmo com a Retroescavadeira tentando roubar a cena, tenho certeza de que o resultado final ficou incrível. Até a próxima, chat. E até a próxima você que assistiu. Não esquece de deixar um like. Comenta aí o que você está achando dos meus vídeos no YouTube. E a gente se vê. Beijo.